Agora parece que está realmente tudo preparado, viu? É o chamado projeto pronto, dinheiro no banco, para as obras de recuperação do gigantão. No final de semana aconteceu a boa notícia, o projeto foi aprovado integralmente e a Caixa Federal está prometendo para essa semana liberar o dinheiro para a gente começar a recuperação do gigantão e a coisa voltar a funcionar como acontecia antigamente, né? É isso? Exatamente, a Caixa Econômica Federal aprovou o projeto para obras no ginásio de esportes Castelo Branco e finalmente liberou um milhão de reais para a recuperação. A Prefeitura Municipal, por sua vez, investirá um milhão e cem mil reais na assinatura e, aliás, no serviço de cobertura. As duas licitações devem ser assinadas ainda esta semana, interditado desde outubro de 2010, quando uma de suas abas laterais se rompeu, só agora as obras de reforma devem definitivamente começar. É, as características originais do prédio serão mantidas e apenas as abas laterais serão substituídas por material mais leve. A quadra terá medidas oficiais de 40 por 20 e haverá substituição dos bancos de madeira por assentos em PVC, além de melhoria nas iluminações e também nos sanitários. Está aí, portanto, né? A gente espera que estamos entrando no mês de abril, né? Nós temos abril inteirinho, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos aí nove meses para que o Gigantão realmente fique concluído em 2012 para poder funcionar integralmente no ano de 2013. Você acha que dá? Tem prazo ou não? É o que a gente espera, né? Eu estou tentando puxar aqui para não falar nenhum equívoco, mas esse prazo, o início das obras estava anunciado até o final do ano passado, né? Se eu não estou enganado. Então, quer dizer, a gente sempre vai encontrando entraves burocráticos ou, sei lá, orçamentários no meio do caminho e vai atrasando realmente as obras, né? Visto que elas nem começaram ainda, eu não acredito que em 2013 nós já tenhamos competições no Gigantão.